Então esse é o seu canal Eu sou um monstro e um traito Eu conheço os homens que morreram em todos os heróis com o Capitão Slate Não há culpa de ser captado em seu número A culpa é de nós que se reunimos fora da sala Mas nós não somos os que morreram Eu me sinto apenas por aqueles que morreram sob o seu banho Eu vou te dizer! Eu vou te dizer! Eu vou te dizer! Um abraço! Ué! Eu quero te dizer! É sério! Vamos lá. Obrigado.